E no vídeo de agora, deixa eu trazer pra vocês o Benjamin Bach, o Benja, apresentador lá do programa Domingol da CNN Brasil, soltou o verbo, largou o aço, mandou a real sobre tudo isso que está acontecendo no Flamengo. Por causa de quem? Do Gabigol. E quem também falou sobre isso, não ficou calado, foi o ex-jogador Michel Bastos e também o Mano. Tudo isso lá no programa Domingol e eu vou trazer pra vocês este corte no vídeo de agora. Então já fica aqui comigo do início ao fim, beleza? Mas antes, pessoal, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, ó, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Créditos, imagens, direitos autorais deste corte que eu vou trazer pra vocês agora. É lá do canal CNN Brasil, programa Domingol. E o Benja, né? O Benja que é o apresentador junto ali com seus comentaristas, o Michel Bastos e também o Mano, falaram sobre tudo isso que está ainda acontecendo no Flamengo, né? Essa crise. O Flamengo que estava na paz, agora está nesse caos por causa do Gabigol. E o Benja, o Michel Bastos e o Mano não ficaram calados. Mandaram a real, soltaram o verbo e largaram o aço pra tudo isso que o Gabigol fez em trair o Flamengo, em vestir a camisa de um rival. Vamos acompanhar. O que você acha de Pedro Raul e Yuri Alberto? Pô, pelo amor de Deus. Não. Nenhum dos dois? Traz o Gabigol, pô. Nenhum dos dois? Nenhum dos dois. Não, o Gabigol, velho. Mas não vem. Pô, no Gabigol aí. Você quer falar mais do Corinthians? Fala. Não. O Galo, você gosta? Porra, Benja, pode dar nome aí. Você não gosta de nada. Mas quer que eu faça o quê? É verdade. Ele gosta do Ramiz Rodrigues. O Ramiz Rodrigues que é bom. Mano, Michel, põe a foto aí, Edinho. Essa foto foi a foto que causou polêmica aí. É impressionante o Gabigol, cara. Esse cara é impressionante, velho. Eu até guardei. Dia 27 de junho de 2022, quando eu estava na SBT fazendo arena, eu falei naquele dia. É o jogador mais arrogante que eu tinha conhecido na vida. Eu nunca vi um jogador tão arrogante que nem ele. Lembra que eu falei? Lembra que eu falei? Falei. Falei, joga a bola? Joga. Mas a arrogância dele... E não é só esse tipo de arrogância, não. Já vi, sim. Ele no shopping no Rio. Vem criança tirar foto, tem uma má vontade. Mas tive uma câmera lá e ele abre um sorriso. Ele não pode ver um ambiente em paz, cara. O negócio que ele foi punido lá do doping. Ele meteu a mala lá, velho. Todo mundo vai lá. Chega lá, 8 horas da manhã. Ó, tem que fazer um xixi aí. Não, não vou. Depois, às 10, eu não vou. Aí vai treinar. Aí vai almoçar. Aí não quer mostrar lá o Dito Cujo na frente. Bababá, bababá, bababá. Aí deu no que deu. Aí vazou a foto. Vazou, não vazou. Isso não interessa. Pra que um cara que é ídolo da torcida do Flamengo coloca a camisa do Corinthians? Quando o Teve jogava no Corinthians, ele deu uma entrevista coletiva com a casalha do Manchester United. Eu falei que aquilo era um absurdo. Foi uma falta de respeito. Tinha que mandar o cara embora na hora. Quando o Arboleda, saiu uma foto dele com a camisa do Palmeiras com o amigo. Ah, era uma brincadeirinha. Que brincadeirinha, velho? Será que esses caras não sabem o que significa a paixão, o amor do torcedor pontinho? Ainda mais hoje em dia. Aí o presidente da torcida lá do, não sei se é a raça, mano, qual foi a torcida organizada do Flamengo, falou que ele não joga mais aqui. E a diretoria do Flamengo, como punição, também que punição, hein? Ah, ele não joga mais com a 10. O Landin, que há duas semanas atrás falou, olha, o Zico vai passar, agora é o Gabi. Ah, onde o Zico vai passar, gente? Mas não pode colocar na mesma frase Gabigol e Zico de nada. De nada, absolutamente nada. Além do Zico ter sido um monstro dentro de campo, quem conhece o Zico, indo não é isso. Fora de campo, humildade, sempre tá com todo mundo, rindo. Aí tem outra polêmica dele. Quando eu posto uma foto, ele com duas taças de Libertadores e o Zico com uma. Pra quê? Por que ele não postou que o Zico tem um Mundial que ele também não tem? E foi num momento que... Aí, então, aí o que ele fala? Não, mas a foto não é minha, é do Flamengo. Pô, mas não posta. Então, isso aí é o Gabigol, velho. E se fez isso. E outra, não pensa, que parece que o Palmeiras queria ele. Como é que vai jogar no Palmeiras agora? Ou o torcedor não vai ligar pra isso? É, o Gabigol, no começo do ano, você vai se lembrar. Eu não lembro qual foi o podcast que ele participou, não sei se foi o Flow. Ele falou da torcida do Corinthians. Exato, ele já criou ali. Não foi o Podpá? É, deve ter sido, acho que o Podpá ou o Flow, enfim, é um desses podcasts grandes aí. Perdão aí, porque eu não me recordo qual foi. Mas ele participou... E ele acabou rasgando elogios, Benja, pra torcida do Corinthians. E o Corinthians, no começo do ano, tentou fazer um baita favor pro Flamengo. E o Flamengo, por arrogância, não quis negociar. Porque, cara, depois da chegada do Tite, Michel, tava na cara que o Gabigol não ia jogar. O Tite é bonzinho e tudo mais. O Tite tá passando com o bote. O Gabigol tá na água. O Tite não vai ajudar a afundar, mas ele também não vai jogar boia. Isso é fato. É fato. E o Gabigol, sabendo que ele perdeu a titularidade pro Pedro, ainda mais ele que falou que não queria mais jogar aberto, que ele queria jogar de centroavante, a concorrência dele é com o Pedro. Como é que o Gabigol hoje tira a titularidade do Pedro com a bola que ele tem jogado? Não ia tirar. Então o Corinthians demonstrou interesse naquele momento. O Flamengo não quis negociar. Aí o Augusto Mel depois tirou o time de campo e falou, agora eu não quero mais também. Mas aí criou depois aquele outro empecilho que foi o exame do doping, que já era referente ao ano passado. O Gabigol, ele teve todo o apoio do Flamengo, beija. Todo o apoio. Porque ele ainda é atleta do Flamengo. Depois aí ele conseguiu efeito suspensivo, voltou a treinar e tudo mais. Mas é um cara, ô Michel, que construiu uma história num dos maiores clubes brasileiros. Cara, de vitória. Tem gente que coloca o Gabigol naquele time de 81 que o Flamengo foi vitorioso também. Ah, eu falei isso. Então, colocam o Gabigol no lugar do Nunes. Eu falei que eu colocaria o Gabigol pelo que ele jogou. O que ele fez no Flamengo... Jogou uma história maravilhosa. Mas é uma história maravilhosa ou era uma história maravilhosa? Porque essa história, Benjamin, ela precisa ser regada. E a partir do momento que você chega com uma inchada e bate na tua história... Você apaga tudo. Você apaga tudo. A torcida do Flamengo hoje odeia o Gabigol, cara. Como é que pode um cara ter uma inteligência tão limitada em fazer isso? Mas, ô Michel, deixa eu te falar. Eu entendo perfeitamente uma relação jogador-clube-torcida-clube. Jogador não tem que ter amor a clube nenhum. O jogador tem que ter respeito. Porque é a profissão de vocês. É ganhar de respeito. Amor é torcedor com o clube. Mas, Michel, porra, cara. Você está de brincadeira. Você jogou bola. Você até recentemente jogou em grandes times. O que você acha do cara fazer isso? Cara, eu não conheço o Gabigol como pessoa. Eu ouvi você falando que ele é arrogante. Não fala do eu, Fábio. Nunca trombou da noite? Nunca. Eu não sou da noite. Não gosto muito. Sou mais do dia. E aí... Cara, eu acho que hoje em dia a gente... E vou falar para você. Ele anda... É legal o povo que ele anda, tá? Porque ele estava dentro da casa dele. E aí os caras vão lá, tiram foto e divulgam ele com a camisa do Corinthians. Uma pergunta. Está bem acompanhada dele. Pode ter sido premeditado ou não? Pode também. Porque a ampola estava com o rótulo virado. Mas se for... A ampola ali estava com o rótulo virado. Não apareceu a marca. Então, mas se foi também, está de parabéns. Porque daí, para mim, é uma burrice. Total. Burrice total. Então, eu acho assim... Eu acho que... Ainda mais hoje em dia, com... Todo mundo não larga o celular da mão. Cara, você tem que se doutrinar. Você tem que saber que você é ídolo de um dos maiores clubes do Brasil. Do mundo. Do mundo. Então, assim... Cara, porra, está puto. Não está jogando. Beleza. Faz parte. Já passei por isso. Mas, cara, não tem como você aceitar. Até meses atrás, estavam falando de uma possível vinda para ele no Corinthians. Aí o cara faz um churrasco com a camisa do Corinthians, sendo atleta do Flamengo. Então, aí deixa eu te perguntar também. Tinha um papo aí que ele poderia vir para o Palmeiras, tá? Depois disso, você acha que o torcedor... Você que já teve uns perreios daqui a pouco, nós vamos falar dos perreios. O torcedor do Palmeiras hoje aceitaria a Dê, o Dani, se eu ia ficar bravo? Por ser o Gabigol, talvez sim. Seria uma grande contratação. Não podemos... Não vamos negar. Tanto por, talvez, Palmeiras, Corinthians... Hoje, o clube brasileiro que contratar o Gabigol é uma puta de uma contratação. Independente. É um jogador que eu gosto. Concordo também que hoje, se ele quer jogar de centroavante no Flamengo, não vai jogar. Porque, para mim, hoje o Pedro é um dos melhores centroavantes do Brasil. Então, cara, mas assim, chegaria, talvez, um Palmeiras meio conturbado, mas acho que depois... Mas acho que não teria problema, não. O Edinho, nós temos aí o presidente, é da raça, rubro-negra, é da... Então coloca e deixa a janelinha com o Michel Bastos. Esse assunto aí o homem domina. Põe aí, Edinho, por favor. Vamos lá. Eu até queria acreditar que era mentira, né? Mas, acho que contra todos os fatos que estão acontecendo aí em redes sociais, na mídia, e sem o Gabigol vir se defender, é quase impossível a gente ficar de braço cruzado e olhando por essa sacanagem que aconteceu. O processo é muito rápido, irmão. Acabou a idolatria, acabou a fanfarronagem. Como o homem que errou, pede pá embora, porque no Flamengo, sendo verdade o que estão divulgando, no Flamengo, você, Gabigol, não joga nunca mais. Tu é muito ingrato, não é pouco, não. Tu é muito ingrato, não é pouco, não. Porque a nação que te enalteceu, quem era Gabigol antes do Flamengo? Mas, de longa, pede pára lá, irmão, porque aqui tu não joga mais, pô. Coração, rubro-negra. Ô, Michel, você teve um problema gravíssimo com a torcida organizada de São Paulo. É diferente. Não, é diferente o motivo, mas você teve uma perseguição. Quando o presidente, uma torcida organizada, um time grande, fala isso, você acha que acabou pro Gabigol? Não joga mais. Não joga? Não joga mais. Não joga mais mesmo. Impossível. Eu vou falar, e se ele for inteligente, tem que sair, pô. Não tem mais, não tem mais clima pro Gabigol jogar no Flamengo hoje. Você acha que se ele entrar amanhã no Maracanã, vai a total? Total. Você acha, mano? Com certeza. Ah, com certeza. Ele vai ser vaiado. Você acha que ele não joga mais no Flamengo? Eu acho que joga, porque a própria diretoria, que deveria ter sido talvez um pouco mais dura na bronca, emitiu uma notinha, Benja, falando que ele não joga mais com a camisa 10. Então, nesse ponto, eu acho que a diretoria foi muito branda. Ah, eu vou multar o Gabigol e ele perdeu a camisa 10, onde eu puder tirar a camisa 10 dele. Mas, Michel, vamos lá. O Gabigol, depois ele emitiu uma nota também. Em nenhum momento ele sempre se faz. Ele desmentiu, né? Não, ele não desmentiu. Não, então ele não desmentiu. Então, a assessoria dele pra Portais acabou dizendo que a foto era fake, porém, pessoas que estavam lá disseram que a foto é verdadeira, que ele estava com a camisa. Na nota que ele emitiu no Instagram dele, depois eu não sei se o Ciedinho pode recuperar e colocar aí na tela também, em nenhum momento ele nega esse fato, ele omite esse fato e fala que ele está muito chateado por estar perdendo a camisa 10, que ele ama o Flamengo. Cara, não tem mais clima. Não tem mais clima do Gabigol jogar no Flamengo, cara. Negocia o Gabigol. Quer jogar no Corinthians? Vai jogar no Corinthians. Quer jogar no Palmeiras? Vai jogar no Palmeiras. Quer ir para o Cruzeiro, que o Cruzeiro vem forte pra tentar a contratação do Gabigol? Vai para o Cruzeiro. Mas, Gabigol ainda jogar com a camisa do Flamengo? Eu acho que não tem mais clima. Não rola mais. Não, cara. E outra coisa. No próximo jogo do Flamengo que vai acontecer no Maracanã, sem ser esse contra o Amazonas, mas no próximo que vai acontecer no Maracanã, podem ter certeza que a torcida vai vaiar esse cara, vai xingar esse cara do início ao fim. Vai xingar do início ao fim. Então, para o bem do Gabigol, mete o pé do Flamengo. Mete o pé do Flamengo. Sai do nosso Flamengo. Judas, aqui no Mengão, não joga, não. Porque nem o Judas foi tão Judas como o Gabigol. É inacreditável o que esse cara é burro. O que esse cara é idiota. Fanfarrão e moleque. Arrogante, como o próprio Benja já tinha falado isso lá atrás. Lá atrás. Arrogante mesmo. E olha que eu ainda critiquei o Benja por ele ter falado isso, mas é verdade. O moleque é arrogante. Traíra. Judas, cospe no prato que come. Cospe no prato que come. Esse é o Gabigol. Então, já comenta embaixo. Deixa a opinião de vocês para o que foi mais este vídeo aqui do canal Meio da Flá. Espero que vocês tenham gostado. Então, é isso. Até a próxima. Saudações. Saudações. Saudações.